Bom dia, estamos aqui na loja Felipe Céu, aqui ó, venda e manutenção e acessório aqui ó, no coração de tapipoca, preço bom e qualidade, só aqui no nosso amigo loja aí ó, aqui ó, Felipe Céu, com muitas promoções pra vocês aqui ó. Cuida, vem pra cá ser feliz, vem ser feliz aqui na loja Felipe Céu, vem ser feliz, cuida galera, show papai, muitas garrafinhas, muito som, tudo de bom aqui na loja Felipe Céu aqui ó, muitos microfones, capim, muito acessório, bateria, tela de celular, rádio, venha ser feliz na loja Felipe Céu, a pioneira da cidade de Itapoca, quem tem preço hoje na cidade de Itapoca se chama loja Felipe Céu, ao vivo pra todo o Brasil, é show papai, chama, vem ser feliz.